O que é o Cachoeira? 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 O Cachoeira? O que é 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 o Cachoeira? O Cachoeira? O que é 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 o Cachoeira? O Cachoeira? O que é 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 o Cachoeira? O Cachoeira? O que é 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 o Cachoeira? Que é o Cachoeira? O que é o Cachoeira? O Cachoeira? Outra cantiga de Xangu. Manoel de Cirqueira de Amoritiba vai tirar outra cantiga de Xangu em Urubá. Uie, uie, orobeco itaweixe, uie, uie. Orobeco oba itaweixe, eninha babá. Oba itaweixe, oba coquere. Uie, uie, orobeco oba itaweixe, uie, uie. Orobeco oba itaweixe, eninha babá. Oba itaweixe, oba coquere. Uie, uie, orobeco oba itaweixe, uie, uie. Orobeco oba itaweixe, eninha babá. Oba itaweixe, oba coquere. Manoel de Cirqueira de Amorim vai cantar e despedir o doutor Tuneo em Urubá. Benoel de Cirqueira de Amorim vai cantar e despedir o doutor Tuneo em Urubá. É baí que o nilê, aioto nilê maló Esse negro era muito malvado para a família Quando ele chegava em casa, ele saía tentando Era essas palavras, ele me tia se bate em todo mundo Manoel, esse aqui é o gambolinho, vai gravar essa história Escada, porque não chega na casa do rei É agonilemo com a boa, iru jã-jã Agonilemo com a boa, iru jã-jã Cucuruque, quero, 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 quero Iru jã-jã, agonilemo com a boa, iru jã-jã Cucuruque, quero, 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 quero Iru jã-jã, agonilemo com a boa, iru jã-jã Cucuruque, quero, quero, quero Iru jã-jã Isso quando caga, você nasce na casa do rei Quando ele chegou na porta, o isto que ele cantou Para entrar na casa do rei, para o povo todo recebeu ele Alegre, contente, faz o que fez O que ele acha que ele é mori, vai dar uma cantiga de Deus A agonilemo com a boa, iru jã-jã-jã A agonilemo com a boa, iru jã-jã, agonilemo cacar E iru jã-jã-jã Гúli, troc Sundaymara, o um povo todo recebeu ele A agonilemo com a boa, iru jã-jã-jã A agonilemo com a boa, iru jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã-jã. RUJTA T difference A remanha ronde-milou. Paraá, rudo a remanha. A remanha rum de milô, aê Barra o do la remanha A remanha rum de milô Barra o do la remanha A remanha rum de milô Para quá do a remanha A remanha rum de milô Para quá do a remanha A remanha rum de milô, aê Uma angry séria morrer Vai gravar outra cantiga de Deus Música 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 Manoel, a cerqueira de Amorim, vai tirar uma cantiga de rixa. Música 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 Manoel Cirqueira de Amorú, de Muritiba, vai gravar outra história africana. Шауро, ёэѣ, 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 ёоѣ, pra há statusara. A gabe ou ser O ou relaxar A ni qué qué mi O ou relaxar A ni qué qué mi O ou relaxar O arábico vi O coubi coubi Saúro, jéwenen, jéwenen, saúro Agabi Oxu Saúro, jéwenen, jéwenen, saúro Anikekemi Saúro, jéwenen, jéwenen, saúro Anikekemi Saúro, jéwenen, jéwenen, saúro Arabi Kobi Saúro, jéwenen, jéwenen, saúro Okobi Kobi Isso era uma mulher que tinha três filhas E ninguém sabia o nome da filha dela O cagador, então, querendo casar com a filha dela Foi pedir a casamento E ela disse que só dava Que ele adivinhasse o nome das três filhas Ele foi à casa do rato E mandou o rato verificar Elas coziam o pão da costa E lá o rato escondeu o tia da velha De manhã, quando a velha procurou o que não achou Então tirou esta cantiga para as filhas As filhas se admiraram Gente, minha mãe nunca chamou o nome da gente E hoje veio chamar o nome da gente E foram procurar o tia Manuel Terceira de Amorim Vai gravar uma história africana O Nima tu, a gente ule O Nima tu, a gente ule Iroko ijo A gente ule, iroko a yo A gente ule, a jojojo A gente ule, a yo, yo, yo A gente ule, o bomile boru A gente ule, o bomile bawa A gente ule, o bomile boru A gente ule, o chika e bon pa milu A gente ule, e oba matu A gente ule, oba matu A gente ule, iroko ijo A gente ule, iroko a yo A gente ule, a jojojo A gente ule, a yo 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 A gente ule, o bomile boru A gente ule, o bomile bawa A gente ule, o pa milu A gente ule, o chika e bon pa milu A gente ule, baba matu A gente ule, baba matu A gente ule, iroko ijo A gente ule, iroko a yo A gente ule, a jojojo Os dois irmãos que foram dançar na casa do rei para ganhar dinheiro Que o irmão mais velho esperou, o irmão mais morto no caminho Que matou, que enterrou na estrada E que nasceu, os pés de oiol em cima da sepultura Que o perdoeiro veio um dia E viu bonito e foi arrancar Então o menino cantou essas palavras Ele compreendendo que foi por chamar o rei O rei então chamou o pai, a mãe e o irmão do menino Que ouviram a mesma palavra E que aí enterrou o outro irmão na mesma sepultura Manuel vai gravar outra história Manuel vai gravar uma história do macaco em africano É duonirumeji, é duonirumeji, é duonirumeji É wawoku, odé sarakoku Arigyanjankijan, odé cura rulu Arigyanjankijan, odé cura polu Arigyanjankijan, odé ku arareni chegi Arigyanjankijan, é duonirumeta, é duonirumeta É wawoku, odé sarakoku Arigyanjankijan, odé cura rulu Arigyanjankijan, odé cura polu Arigyanjankijan, odé ku arareni chegi Arigyanjankijan, é duonirumeji, é duonirumeji É wawoku, odé sarakoku Arigyanjankijan, odé cura polu Arigyanjankijan, odé cura polu Arigyanjankijan, odé ku arareni chegi Arigyanjankijan, é duonirumeji, é duonirumeji É wawoku, odé sarakoku Arigyanjankijan, odé cura rulu Arigyanjankijan, odé cura polu Arigyanjankijan, odé ku arareni chegi Arigyanjankijan, odé cura rulu Essa história é do caçador que o rei mandou ele buscar Macaco de nove rabos E que lá no pé de alvo ele morreu e ficou esperando os macacos Um de um rabo falava para o de dois, de dois falava de três, de três falava para o de quatro De quatro falava de cinco, de cinco falava de seis, de seis falava de sete, de sete falava de oito E o de oito falou para o de nove e o de nove ficou com medo, mas conseguiu a passar e ele pegou e levou o rei O de um rabo falava para o de nove e 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 o de nove O rei fazia festa todo ano e cada negro daquele levava uma coisa para representar o rei Ele levava um guiado E lá então ele dançava e o guiado bulia com a mão e bulia com o pé Ele então contava a laguido, porque a laguido lá não foi Vai o Francisco Xavier tornar a cantar outra cantiga quando estava trabalhando para as suas distrações de vida O molubê faraí, o molubê faraú gudu 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 Esta é do velho, do santo velho Eu soube de cantar agora O Francisco agora vai cantar uma das cantigas para o nosso Xangô OFFミ O qual vai cantar agora vai cantar agora? Quintana O tremenda O carrega Música Música Vai Francisco cantar uma cantiga de Odé Música 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 eu esta quando o cabo veio de cantar ele de satisfeito cantava esta saia satisfeito contente então tirava esta cantiga e aonde ele de satisfeito tornava a tirar esta outra musica o badoo ele Bem, agora fica o resto para outro dia. Agora fica o resto para outro dia.